Fala Maker, tudo bem? No encontro de hoje, mais uma vez a gente vai te ensinar a elevar suas vendas já agora, agora. Acredito que é possível sim alavancar as vendas sem recorrer a uma fórmula mágica, por isso eu reuni aqui 5 dicas certeiras para você colocar em prática agora mesmo essas orientações. Elas podem ajudar a melhorar os processos, organizar a sua casa e consequentemente melhorar as suas vendas. Então, vamos para cima! Número 1, papel e caneta na mão, invista em treinamento. Se manter afiado, manter o time afiado e motivado é uma das principais dicas quando o assunto é alavancar as vendas. Se você já tem uma equipe de vendas sobre a sua liderança, é importante que a gestão ajude os vendedores a se desenvolverem mais a cada dia, dia a dia, reconhecendo o bom trabalho e dando apoio na resolução de conflitos e gargalos da rotina. Essas capacitações, Maker, podem abranger tanto temas técnicos que ajudem a aprimorar as metodologias de prospecção, as metodologias de abordagem, as metodologias de negociação, quanto outras habilidades como as chamadas soft skills. Elas são habilidades pessoais e comportamentais que também interferem na performance profissional dos funcionários e que, felizmente, podem ser adquiridas e aperfeiçoadas. Vou dar alguns exemplos de soft skills para ficar mais claro. Inteligência emocional, relacionamento interpessoal, foco no cliente, colaboração em equipe, motivação, comunicação, organização. Dentro da nossa plataforma Maker Academy, que é o nosso streaming, é o nosso Netflix, onde você recebe o seu login, você recebe a sua senha e toda semana tem conteúdos novos lá, focado na prática. Lá a gente tem treinamentos de vendas, treinamentos de persuasão e gatilho mental, treinamentos de negociação, treinamentos de anúncio, atrair pessoas, né? Porque o nosso negócio, qualquer negócio, é um negócio de pessoas. Pessoas para a gente vender nossos produtos, pessoas para a gente vender nossos serviços, pessoas para vender a nossa oportunidade, verdade ou não? Ser um bom vendedor não é uma habilidade inata que vem pronta de fábrica. Para evoluir, é preciso praticar, reconhecer oportunidades de melhoria e aplicar os aprendizados no dia a dia. Número dois, use a persuasão em vendas. O que é persuasão, Rodrigo? Persuasão, de maneira simples, é uma técnica bastante usada na área comercial, que consiste em convencer os clientes a fecharem negócio. Tudo isso sem apelar para a inconveniência. Há diversas maneiras de usar a persuasão em vendas, mas podemos citar algumas orientações básicas. Inclusive, já deixe o seu like nesse conteúdo que eu estou entregando de graça para você, que você já vai aplicar. E eu tenho certeza absoluta que se você aplicar pelo menos metade das orientações aqui, você já vai ter novas vendas, novos clientes. Então isso já merece seu like, compartilhe o vídeo aí também com todas as pessoas. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve também. O que foi isso que eu acabei de fazer agora, além de... Às vezes a pessoa acha que enche o saco ficar pedindo isso. A gente pede porque é importante, é importante para crescer o canal e a gente continuar trazendo vídeos gratuitos. Mas falando aqui de persuasão, isso aí é um gatilho mental de reciprocidade. Onde, por exemplo, eu estou te entregando algo gratuito, você não está pagando nada, e aí como prêmio, digamos assim, você vai lá em um segundo, aperta o botãozinho aí, que é mais ou menos essa troca que a gente tem. Você ajuda a crescer o canal e eu te entrego o conteúdo gratuito. Maravilha, esse é um exemplo de gatilho mental. Outros exemplos que você pode usar por zoasão, é usar as palavras certas. Chame o cliente pelo nome, use o pronome pessoal de tratamento também, você, para demonstrar proximidade, saiba fazer perguntas. O vendedor, ele sempre tem que ouvir mais do que falar. Aquela história, né? Dois ouvidos e uma boca. Você faz as perguntas certas, e daí o vendedor faz o quê? E vendedor pode ser, né? Não é só vende produto. Você vende serviço, advoguei 11 anos, você tem que vender seu serviço, né, doutor? Então, ouvir mais do que falar, principalmente quando se trata de uma venda consultiva. Dar preferência a questões abertas, aquelas que começam com como, com porquê. Ajude a obter informações valiosas para adaptar o seu discurso. Domine os gatilhos, que era o que a gente estava falando, né? Gatilhos mentais. Um gatilho mental é um estímulo que faz o nosso cérebro tomar uma decisão, oferecer benefícios, fazer com que o lead assuma um compromisso com você e demonstrar autoridade são alguns gatilhos que podem ajudar a vender mais. Número 3, Maker, das nossas dicas, personalize a sua comunicação. Assim como o time de marketing precisa se esforçar para entregar conteúdos adequados aos interesses e ao estádio de jornada de compra em que se encontra cada lead, os vendedores também precisam fazer uma abordagem personalizada quando chega a hora de fazer a ligação. Ligação que eu falo é ligação, mas ó, WhatsApp, né? Entrar em contato. A boa notícia é que com os dados corretos em mãos é possível personalizar todas as interações dos vendedores com os clientes. Essa personalização é benéfica, pois vai fazer com que o seu possível cliente se sinta especial e entenda que aquela comunicação foi pensada para ele. Aqui dentro da plataforma, vou deixar, já deixei aqui os links abaixo, basicamente a gente tem um treinamento focado em atendimento humanizado. porque hoje, com essa proximidade que tem aí, é WhatsApp, é direct no Instagram, e aí você põe um Stories lá, a pessoa já curte ali, já responde o seu box de perguntas e tudo mais, você tem uma mega oportunidade de estar mais próximo do seu cliente, não é? E aí ele não vai querer ficar conversando com o robozinho, ele não vai querer resposta automática, ele quer, as pessoas são carentes de atenção, digamos assim, né? Aquele livro lá, né? Fazendo amigos e influenciando pessoas, né? São carentes de reconhecimento e carentes de atenção. E se ele vai assinar algum produto com você, vender, se ele vai comprar algum produto, algum serviço com você, então traz ele para si, né? Traz ele para próximo, faz esse atendimento humanizado. Para deixar de lado a abordagem genérica, uma dica é analisar as interações desse cliente em potencial com a empresa para descobrir por quais conteúdos ele se interessa, assim como procurar mais informações sobre ele e a empresa em que ele trabalha, né? Uma boa fonte de informações, né? Para pegar esse aspecto mais profissional, é o LinkedIn, além, é claro, do CRM, né? Sua qual falaremos um pouco mais adiante. Dica número 4, venda mais para os clientes atuais. Isso aí é... Se fosse só essa, já valeria a pena. Muitos negócios investem somente na atração de novos clientes, mas se esquecem que os consumidores atuais, o que já compraram com você, pelo amor de Deus, também podem ser uma ótima fonte de novos negócios. Independente da porcentagem, você já ouviu por aí, Ah, e é 10 vezes mais fácil vender para o cliente que já confiou em você? Verdade? Alguns falam 10, outros falam 5, outros falam dobro, falam triplo? Mas todos falam que é mais simples, mais rápido e mais barato vender de novo para uma pessoa que já confiou em você. Além de focar em retê-los, é possível também vender mais para eles. Isso pode ser feito por meio de cross-sell e up-sell. Cross-sell e up-sell. O cross-sell acontece quando você oferece um produto ou um serviço complementar à oferta adquirida pelo cliente. Já o up-sell consiste em oferecer ao consumidor a possibilidade de melhorar o que ele está levando para casa, apoiar por uma boa condição de compra. Ou seja, o que é algo complementar do que você já comprou? É, por exemplo, você comprar um terno e o cara te ofereceu uma gravata, por exemplo. Então, o terno e uma gravata são algo complementares. Um celular e uma capinha. Se eu comprei um celular, o cara está me vendendo uma capinha, uma película. Uma venda complementar. Agora, o que é uma venda que oferece melhorar a sua compra, a mesma compra? Seria, por exemplo, a extensão da garantia. Você tem a garantia de um ano e ele fala assim, você não quer uma extensão da garantia de dois anos? Você não quer um seguro para a sua tela para não quebrar? Você não quer um seguro do seu celular? Então, ele está melhorando a condição da mesma compra. O cross-sell e o up-sell são ótimas maneiras de alavancar vendas. Porque você aumenta o ticket, a pessoa ia gastar um valor, e agora ela vai gastar um valor mais o cross-sell, o up-sell que você fez ali. Mas é importante que as ofertas sejam feitas com naturalidade, sem empurrar quando realmente trouxerem valor para os clientes. A ideia não é empurrar, não é forçar as vendas. Número 5, Maker. Estabeleça um relacionamento de confiança com os clientes em potencial. Estabeleça um relacionamento de confiança com os clientes em potencial. Ao longo do processo de vendas, o melhor é adotar uma abordagem consultiva, ouvindo mais, falando menos, como eu já mencionei há pouco. Dessa forma, o vendedor consegue entender a fundo as necessidades dos clientes, ajustando o discurso e oferecendo a melhor solução. Muitas vezes, os benefícios de um celular são os mesmos, objetivamente falando. Mas para cada pessoa que busca ali, um busca para tirar boas fotos porque viaja muito, outro busca gravar bons vídeos porque é o trabalho da pessoa, outro busca ter uma tela maior porque já tem uma idade ali e não enxerga direito, outro busca ter um celular basicão, está importado, está preocupado em custo-benefício. Então, as informações são as mesmas, mas você vai fazer as perguntas certas, ouvir e aí entregar o seu melhor produto para aquela pessoa. Os compradores atuais têm mais informações do que nunca, isso é com certeza. Depois de pesquisar na internet, eles chegam mais preparados para a negociação. Por isso, o vendedor também precisa conhecer bem os produtos e serviços que comercializa para ir além do básico que o cliente em potencial pode encontrar em outros lugares. Tem uma aula dentro da nossa plataforma, que eu lembro bem, que é o que você faz quando o cliente sabe mais que você está vendendo. Isso acontece muito, porque a pessoa, muitas vezes, vai na loja tirar uma última dúvida, é experimentar o produto ali nas mãos, mas ele já pesquisou em vários sites de análise. Então, você tem que superar o básico. Ao longo desse processo, é fundamental ganhar a confiança do cliente, escutando ele, demonstrando empatia pelas dificuldades que ele enfrenta. A ideia é oferecer uma experiência excelente ao consumidor, entendendo os seus problemas e pensando na melhor forma de resolvê-los. Criar e nutrir esse relacionamento entre empresa, entre vendedor e cliente, com os clientes em potencial principalmente, e mantê-los depois que eles se tornarem clientes de fato, que eles assinarem, que eles compram com você, é uma ótima maneira de aumentar as vendas e também de fidelizar a clientela mais tarde, obtendo, inclusive, outras vendas por indicação. Se você gostou desse vídeo e quer se profissionalizar ainda mais e com o nosso acompanhamento, tirando dúvidas com a gente mesmo, a gente vai deixar os links aqui abaixo da nossa plataforma Maker Academy. E se você gostou desse vídeo, curte aí. Estamos aqui praticamente de 5 a 7 dias por semana aqui no YouTube, trazendo conteúdos como esse para te agregar. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí